O dia amanheceu aqui em Gerasol, o comércio ainda não abriu as portas, mas a polícia ainda não dormiu, viu Marcelo? A informação que a gente tem é que os policiais estão revezando na madrugada e cada um tá dormindo cerca de uma hora a uma hora e meia por noite na caçada. Enquanto um dorme, três ficam trabalhando pra cada um que tá dormindo. Neste exato momento, Marcelo, eles estão tomando café da manhã, comendo pão, leite, café, frutas, tudo aí cedido, né? Pela população, por aquelas instituições que defendem os policiais. E olha só, a informação que a gente tem é que nessa madrugada aconteceu uma operação chamada inquietação, onde todos os policiais, o perímetro, Marcelo, que vai de Águas Lindas de Goiás até Cocalzinho, está fechado. E é exatamente esse perímetro que os policiais estão trabalhando. Além de terem todo esse aparato, hoje vão ter cinco helicópteros sobrevoando a região pra não deixar nenhum pedacinho de terra, nenhum pedacinho da mata sem ser averiguada. Porque a caçada está chegando ao fim. Como você disse, esse colchão que foi encontrado aqui na zona rural de Girasol, era um colchão bem enroladinho, a gente chama de colchonete. Tinha também um edredom bem fininho e tava dentro de um saco daqueles pretos de lixo. E que tudo indica que possa sim ser do Lázaro. Ele pode ter pegado, né, essas peças em alguma das propriedades que ele esteve e levado pra mata, onde dormiu. E tudo indica que ele continua com o mesmo sistema, dormindo na mata. Já que a maioria das propriedades aqui da região, elas estão vigiadas, né? Elas estão sendo monitoradas por policiais. E continua aquele mesmo esquema. O mapa da região foi dividido, cada batalhão da polícia tá tomando conta de uma área. Neste momento aí a gente tá vendo uma caminhonete chegando com policiais do Graer. Então, assim, eles estão chegando neste momento pra tomar um rápido café. Não vem, nem a metade vem, viu, Marcelo? A grande maioria continua na mata, continua atrás desse serial killer. Muita gente fala que as polícias deveriam fazer isso, fazer assado. Mas não tem como mencionar a dimensão da área. É uma região que tem muitas, muitas, assim, né, muitos buracos, muitas grutas, grotas. Tem até caverna aqui na região, segundo os policiais informaram. E os policiais, por mais que eles fazem treinamento na mata, eles estão mais acostumados com bandidos da cidade. E a gente sabe do trabalho que sempre é feito com excelência. Aqui em Goiás, os crimes não ficam, né, sem resposta por muito tempo. E agora, nesse caso, é um caçador, como você disse. É um homem diferenciado, com costumes noturnos, que dorme em árvore, que se passa aí, né, por um cara muito experiente, com a expertise muito grande, Marcelo. Encha a tela pra mim, por favor. Imagens ao vivo, direto de girassol. E a informação que me chega é que durante a madrugada, uma pessoa viu um homem caminhando pela rodovia. E aí chamou a polícia. Quando os policiais abordaram esse homem, se tratava de um andarilho. Ou seja, as pessoas estão apavoradas e qualquer um pode ser suspeito, né, Jaqueline? Já que os moradores aí de girassol, os moradores de cocauzinho, estão muito apreensivos com toda essa história. Com certeza, muitos não estão mais na zona rural. Muitas pessoas foram levadas por filhos ou familiares pra outras cidades, né. Tem muita gente em Águas Lindas, tem muita gente em Cocauzinho, que a situação, ela tá assim, assustadora. Aqui, Marcelo, as pessoas chamam ele de o homem transparente, né, o homem que não se vê. O homem que aparece quando quer, some em seguida e aí engana os policiais. Mas essa caçada tá chegando ao fim. Segundo o secretário de Segurança Pública, ontem à tarde, ele teve um contato com policiais, trocou tiro com a polícia, mas acabou se escondendo no milharal, tentou atirar contra os cachorros da polícia. Um dos cachorros se machucou, mas não foi nesse momento, teve um machucado na patinha, foi levado pro hospital. Mas nenhum foi vítima de nenhum tiro e o Lázaro continua solta. Ó, nesse momento lá agora, mais policiais chegando aqui e a qualquer momento vocês podem chamar a gente. Qualquer novidade aqui, a gente te chama, viu, Marcelo?